Vem ver o negócio, vem ver o negócio Mas é verdade mesmo que tu me falou O que? Aí trazer a menina mesmo Pô, vou, que ela mora aqui num bairro Perto de mim E como é que foi esse negócio aí mesmo? Porque ela vem pra cá, tu me comunica só agora? Só que eu fui lá, comecei com ela, peguei os papinhos Não pode mais não pegar os papinhos Oxi, os papinhos? Claro, tu não pega Vixe, eu quero só ver É a camisa E tu não vai nem... Olha, eu tô de toalhinha E tu não vai nem brigar porque eu tô gravando? Tu vai gravar tudo Tu quer que eu grava, né? É, vai gravar tudo, né? Tá bom, eu vou só ver Só acompanhar então, viu? Pode acompanhar, né? Olha, cabelo empinqueado Tomou banho Acho que até, olha A cama limplou Coisou aí, arrumou Mas tá mal arrumando, mas... Mal arrumado, mas eu arrumei Pelo menos Pegando o que, moço? Perfeito Ah, é fulminho Olha esse aqui, ó Vixe... Cheiro? Arum, subiu? Hã? Subiu? O que, o cheiro? Hã? Subiu Brotinho Tá massa Tá bonito também Tô? Hã? Vixe, tá até de bom humor Vamos, bora esperar Vou esperar Eu vou... Eu não vou usar banho não Então eu acho que eu uso ou não? Usa, usa Vai ficar estiloso? O vermelho, cadê? Aqui, o vermelho Bota aí, bota aí O palo estiloso 3, 2, 1 E aí, teu gatão? Ah, tá assim Gatão todo Ah, eu sou sempre assim Gatão Ui, bichão Olha Fala, família Tudo bom com vocês? Comigo tá tudo ótimo Seja bem-vindo a mais esse vídeo Pra quem é novo no canal Me chamo Júlio Rodrigues Pra quem já me conhece Seja bem-vindo a mais esse vídeo Então, vou explicar pra vocês aqui Logo a história O que que acontece Meu irmão falou hoje pra mim Diz aí Vem uma visita aí E é escrita e tal Eu, Paulo, escrita? Eu, sim, eu xin Ele falou Explicou que pegou amizade com ela Que ela tem a casa da avó dela aqui perto E convidou ela pra vir jogar videogame Olha só A audácia do menino Só agora ele me falou, ó Eu quero que você grave Pra mostrar pro pessoal O que foi que eu fiz Sozinho Então, beleza, Paulo Eu vou gravar Tá ali se arrumando Vamos esperar ela chegar Ele disse que chega daqui a pouco Ela Então, eu vou acompanhar Gravar pra vocês E mostrar passo a passo Tá bom? Então, deixa o like aí Me segue na rede social Júlio Rodrigues E é nóis, família Tamo juntos Espero que vocês gostem desse vídeo Que eu quero é só ver Então é isso Valeu É nóis Então, família Eu vou aqui chamar o Valdemar Que o Valdemar mora aqui do lado Pra ele ver essa cena também Pra descontar Quando eu trouxe a minha Ele pegou e foi chamada Pô, eu vou chamar também Que o Valdemar é cobaia Ajuda na resenha Mostro, no sábado No sábado No sábado Não tem um pau? Hum Vai trazer aquela escrita Que fez ouvir daquele dia Tu acredita? Do que ela tava com essa na casa Sim, moça Rapaz, eu tô surpreso demais Ele tava me falando Um dia desse mesmo, pô Foi o que ele Antes de ontem? Foi ontem Ele tava falando Disse mesmo Aí a gente tava brincando com os meninos Ele começou a dar uns papos Não era ali Foi Começou a conversar Começou a conversar A puxar assunto com ele Iai, iai Mas ele te convidou Tu viu na hora que ele convidou? Aham Aí tu pensou que ela nem vinha? Não precisa que ela não ia dar bola Pô, vambora lá, moça Vambora lá Que ele vai chegar daqui a pouco Aí tu vai lá pra nós Vezenhar pra nós ver essa cena juntos Bora lá Volta daqui a pouco Quando ela chegar É noite Deixa eu gravar aqui Que ela acabou de chegar Chegou, chegou Chegou, chegou Tô bonitô, bonitô, bonitô Tô bonitô Tá, vai, vai Vambora lá O que é mais cara? Hã? Hã? Porra, brinquedão aqui Hã? Mais outros brinquedão E o que que tem? O que que tem? Ela vai pensar que eu sou bebê Tá fora, até quebrou Tá caíu Vou, vou ir lá Viu a recepção Tô em lá a recepção da ela Viu? Tô indo, tô indo Vou aqui Brinquedo Eita que ela chegou aqui Quero só ver Vamos ver Peraí, peraí Oi, Littori Rafa, você vem, não me falou nada E aí, tudo bem? Ei, ei, ei O que foi? O que foi? Ei, ei O que foi? O que foi? O que foi? Bora entrar? Bora Vixe Mano Vá, vá, vá Vá, vá Vá, vá Vá, vá 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 Ei, moço Tu vai ficar escondido? Vem cá, moço Corre Corre Corre, moço Você 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 Ah E tá assistindo? Não Tô jogando, Valdei Jogando menos Que a que eu controlo Tá vendo, Valdei Gravado, Bruno Mas peraí Então, vou ligar aqui as cores Já que é pra mim gravar Vocês querem pra mim gravar, né? Ai, eu vou focar, pô Pois é, aqui Vai ficar melhor Cadê? Liga o videogame aí É não? Dá a fim de jogar? É claro Pega aqui, né? Fui jogando aí Como eu vou pegar uma cola Vai fazer o quê? Vem aqui, meu linhado No filme Vai pegar o quê? Uma cola aí, vem aqui Vem aqui, minha linhado Ei, ei, me ajuda O que é que eu tô pra ela? Tem o quê aí? Tem Danone Danone, sofre, tem tudo Deixa eu ver Oxê Não, tu não disse que eu sou E tá me pedindo as duas porquê Agora Ah, moço, tu é Doitenta de mulher Seu rabo O que é que eu tô mostrando? Deixa eu ver o que você olha pra ela aqui Dê um Danone desse, ó Ela vai gostar Coitava de recheio, né? E aí E aí Pronto Olha rapato, não, também? É Pronto Pronto Vai pegar com o Valdemar Vai pegar com o Valdemar na língua, rapaz Tu não gosta de ir na colher assim, não é na língua? Ah, não é na língua Eu esqueci de ir pro Valdemar, oi Vai pegar com os parceiros também, hein? Tom, fica com eles que eu vou pegar Vogão Vai ser na língua também, é? Não tá na colher, é? Sinceramente, eu tô me sentindo o Valdemar hoje Só com a câmera na mão, observando Sendo o cameraman do Paulo, do meu irmãozinho E aí E aí E aí Tom, traço pra mim também não? Ahhhh Tá vendo? Meu negócio é no dedo não Tá sendo a... Que, Paulo? Como é? É verde? Teu negócio é o que? É verde? Meu negócio é no dedo E aonde? Na língua Ai Teu negócio é no dedo e na língua Meu Deus, ele disse que o negócio dele é no dedo e na língua Tá bom, né? Bora lá Pior que ver o que eles tão fazendo Abre com o teu chifre Abre com o teu chifre Teu rosto não tem unha? Abre com o teu chifre Que tem unha Esse vela todo Que malagem era essa? Não é só eu Ela queria 70 reais Eu pensei que ela ia comprar alguma coisa Tira disso aí, né? Minha mulher Tá vendo Minha mulher Puta na cena dela Pai A gente tinha uma mulher Puta na cena dela Puta na cena da cena Fiquei Puta na cena Fiquei Que por favor gente tem criança aqui que eu sou criança tem criança aqui não pode não vai comprar um danone vai caçar Vai, ela não quer sair, porra! Não, tira daí! Vai, ela não quer sair, porra! Tira, tira daí! Eu tô tentando! Tira daí! Como é que sai? Meu irmão! É, meu irmão! Como é que sai daqui? Não entendi esse final. Não entendi, foi nada! Eles estão falando aqui negócio de filha, virtual, marido, como é o negócio? Ela falou que tem um filho, uma filha. Tu tem uma filha? Tem! Ah, virtual! É porque na escola nós temos uma família dentro da sala. Ah, entendi! E aí, Valdemar? Aí, eu perguntei se o pai era o Paulo. Aí, ela falou que não. Aí, eu disse o Paulo é curto. Família! Olha o Paulo quando era criancinha! Ah, moço! Tu era criança também! Admito! Ainda tu é! É? Ainda tu é, meu irmão! What?! What the fuck?! Então, família! Eu acho que eu vou encerrar por aqui, acho que já tá bom por hoje. Só a família pra mostrar pra vocês o que o Paulo tava aprontando. E é isso, né? Dizendo ele que ia convidar ela pra tomar banho na piscina de espuma. Que ainda não tirou a espuma, então... Mas, enfim. Fica pro outro vídeo. Então, é isso, família. Vou encerrar aqui com os meninos. Deixa bastante like aí, compartilha com os seus amigos. Pega o link aí do vídeo e compartilha lá no WhatsApp. Oh, galera, assistei! Vocês tem que assistir e tudo. Enfim, vou encerrar aqui. Então, galera! Minas, Paulo! Dá tchau pro pessoal! Encerrar o vídeo! Tchau! Oxê! Tchau! Oi! Pepe, deixa o like! Deixa o like, se inscreva-se! E vai no canal do Leo também! Dá like! Dá like! Dá like! Não vou ficar conversando, ó! Eu trouxe um na tua cara agora! Bora dar! Bora! E aí, Vitória, gostou? Gostei! Adorou? Adorei! Tá confortável? Ai, meu Deus, João! Então, dá tchau pro pessoal! Tchau! Deixa o like! Se inscreva no canal! Se siga no Instagram! É! No meu Instagram! No Instagram do João! No Instagram do Paulo! E é isso! Então é isso, família! Tamo junto! É nóis! Fui! Valeu! Fui! Tchau!